Atenção, o betting começa aqui, Glória do Romarim levou o Mr. Ju para fora e o acelerete de fora se joga para dentro Potter e Prince saem brigando com o Morto Piatiri pelo primeiro lugar, enquanto isso a acelerete corre no terceiro lugar entraram pelos oito centros, Metzina, Potter e Prince um corpo inteiro, Morto Piatiri corre em segundo carregando pelo lado de fora e já na entrada da reta vai dominando, tirou cabeça, pescoço para Potter e Prince no segundo lugar enquanto a acelerete vai em terceiro cruzar os quatrocentos, Glória do Romarim também melhora pelo lado de fora cruzar os quatrocentos, Metzina, Morto Piatiri baliza dois, Potter e Prince baliza um, acelerete mais pelo lado de fora em terceiro cruzar os duzentos, Kenchi melhora bem aberto também, vamos para o cento e guenda Potter e Prince retomou a dianteira, fugiu meio corpo, corpo inteiro, Morto Piatiri atacado duplamente vamos para o sem Metzina, Potter e Prince na ponta, Kenchi carrega por fora, vai tomando o segundo vamos para o painel, Potter e Prince atacado cruza a faixa final pelo Morto Piatiri